Meus amores, mais um vídeo de comprinhas do mês Ao fundo, musiquinhas Que o Arthur tá ali no cercadinho dele Enquanto eu gravo aqui, pra ele não vir mexer, né gente? Isso aqui é um chamariz terrível pra ele já E é isso aí gente, mais um mês vencermos pra glória de Deus Eu espero que você tenha vencido aí também Se você não venceu, vai vencer, né? Deus não abandona ninguém, ele também não vai abandonar vocês Não tem abandonado a gente E vamos vencendo aí, então que Deus te abençoe E multiplique também o alimento na sua casa e na sua mesa E que não falte nada em nome de Jesus, tá bom? Então vamos lá começar, né? Nossa comprinha do mês Deixa eu já deixar a nota aqui fácil Porque aí fica mais fácil pra eu poder falar pra vocês o valor no final No mês eu fui lá no Lopes, né? Eu mantive a minha decisão de ir lá no Lopes Porque aí eu fiz tudo num lugar só, né? E vocês viram que o mês passado, se vocês não viram o vídeo Eu vou deixar aqui, eles estavam em aniversário E tinha bastante oferta Mas eu não achei que mudou muito em relação ao mês passado de valores não, tá gente? O que na verdade, o que muda é porque todos os mercados subiram demais o preço E eu achei que até encontrei algumas coisas baratas lá Eu vou mostrando pra vocês e vou falando mais ou menos o preço de cada coisa, tá bom? Eu não gravo lá pra vocês, gente, porque eu acabo indo sozinha Então fica muito assim, pega a coisa e carrega a carrinha e tal Então eu acabo não conseguindo gravar pra vocês Mas eu vou falando mais ou menos, tá bom? Os valores Então eu peguei dois arroz desse Pantera Gente, eu gosto muito dessa marca Pantera Eu ia pegar o feijão também, mas no fim eu peguei o Camil Que tava um pouco mais barato Mas eu paguei R$17,50, gente Por ser um arroz muito bom Tava um preço excelente, né? Porque arroz tá R$20,00, R$22,00 Então tava super top Valeu a pena, peguei dois Peguei esse papel higiênico do Lopes O mês passado eu peguei deles também E foi, se eu não me engano, R$28,00 Esse pacote com R$24,00 Peguei milho Milho tava R$2,50, então eu peguei quatro latas Peguei esses macarrões instantâneos que vem com quatro Tava R$5,00 e pouco Aí peguei da NET para as crianças Um pro Caio e pra Karina Tava R$1,50 Cada um Peguei arroz Açúcar união que eu uso em receita Peguei dois Tava R$1,00 Tava R$2,19 Feijão Eu peguei do Camil Tava R$5,99 Eu tinha pego Pantera Depois eu vi o Camil em promoção Então troquei Peguei açúcar Aí peguei quatro, tá? Peguei açúcar demerara Desse da Caravelas Tava R$3,55 Se eu não me engano Peguei dois, quatro, cinco Eu uso bastante Divido com a minha mãe Então dá pra suficiente Peguei Nescau, gente Esse aqui tava R$10,00 e pouco As crianças não fazem questão Tanto faz o Nescau ou o Todd, tá? Então peguei esse aqui Esse pacotão Que eu também uso pra fazer Cobertura de bolo de chocolate Peguei uma caixinha de tangue de uva Tava R$7,00 e pouco Aí peguei um clube social Que o marido leva pro trabalho Tava R$6,00 e nove Um coco ralado Oi? Peguei um coco ralado Tava acho que R$2,50 Um leite de coco também Nessa faixa de R$2,50 Leite condensado tava R$3,80 Mais ou menos Foi o mais barato Esse da Mococa Porque como tá caro Leite condensado, né, gente? Não sei o que aconteceu Que subiu tanto Tinha leite condensado Lá de R$7,00 E nem era o moça, hein? Aí peguei creme de leite Tava R$2,20 Esse da Danone Eu nunca usei Mas a minha amiga disse que é bom Então peguei R$2,00, R$4,00 R$6,00 A gente usa muito sobremesa, né? Estrogonofe Sabe que eu amo estrogonofe Então creme de leite aqui em casa Usa bastante Peguei macarrão Dona Benta Tava R$2,50 Se eu não me engano Aí peguei quatro Assim de parafuso E esse de Palitinho Espaguete Nunca acerta Peguei molho da Quero Mês passado eu comprei aquela outra marca E eu não gostei muito Eu comprei dois meses seguidos Eu não gostei Então voltei pra Quero Então eu peguei dois Quatro, seis molhos Tava dois Não, tava um e vinte Um e cinquenta Um e quarenta e pouco, tá? Comprei também essas bolachas da Balduco Que as crianças gostam, né? Chocolate Eles gostam de chocolate Comprei dez pacotes Aí comprei dessa aqui Da Bono de Doce de Leite Que eu adoro essa bolacha, gente Aí eu deixo ali no vidrinho De vez em quando eu como uma E comprei só dois pacotes Comprei essa aqui também De banana e canela Eu comia muito dessa bolachinha Quando eu trabalhava Eu sempre tinha na minha gaveta Lá no escritório Mas aí agora Eu achei pra comprar Nunca mais eu tinha visto E aí achei lá Foi cinco e pouco o pacote E vem três Pequizinhos dentro, né? Comprei um Doritos Que não pode faltar Pras crianças, né? Comprei de novo Aquele pacotinho de pão de mel Que o Caio adora, gente Até tá rasgado Deixa eu mostrar pra vocês Eles perguntaram Se ele era a versão menor E ele é menorzinho Que o tradicional mesmo Foi vinte e um reais Esse pacote Vem trinta e cinco unidades Mas ele é um menor Bem suficiente, sabe? Quando você come um Já fica satisfeito Ele é pouca coisa menor Do que o original Mas vale a pena Porque não é aquele Que você tem que comer Dois, três, sabe? É um tamanho bem razoável Pra poder matar a vontade E o Caio come o mês inteiro, né? Ele adora isso, gente Ele come como sobremesa Comprei uma lata de leite Pra Arthur Esse é Pitamil 2, né? Que não pode faltar Sim, ainda estou amamentando Tá, gente? Sempre me perguntam Mas como eu saio muito Pra fazer trabalho externo E às vezes ele fica com a minha mãe Eu fico com o Clayton Eu preciso ter leite, né? Pra deixar pra ele E aí ele toma esse Pitamil 2 Desde quando eu operei E aí eu tô seguindo com ele aí E tem feito bem pra ele Graças a Deus Comprei café Melita O de sempre, né? Não troco A gente tem marcas Que eu não troco de jeito nenhum A delas é café E eu sempre uso desse extra forte Comprei quatro Comprei um filtrinho de café Leite O que encareceu nessa compra, gente? Leite Tá um absurdo Leite tá uma vergonha É o preço Tá que nem o arroz, tá? Graças a Deus Eu consegui pegar no preço bom Mas assim Já encarece boa parte Quase 200 reais da compra É leite Porque a gente consome Muito leite aqui em casa Então eu comprei Duas caixas fechadas Mais quatro caixinhas Desse desnatado Tá? E comprei mais cinco caixas Do sem ser desnatado Do integral Então só de leite, gente Já dá quase 200 reais É o que encarece muito a compra Mas glória a Deus Que dá pra comprar, né? Porque leite é uma coisa Muito necessária Assim como arroz Ou feijão Então graças a Deus Deu pra comprar Mas assim, gente Leite tá terrível O desnatado Tava em promoção Graças a Deus 2,99 E o integral Tava 3,99 Gente, esses dias Eu precisei comprar A parte Antes de chegar O dia da compra Eu paguei 5 reais, gente Na caixinha de leite Achou um absurdo E é uma coisa Que assim Não pode ficar sem, né? Então Foi isso De leite Quase 200 reais Mas amei Aí comprei Dois pequezinhos Desses de linguiça calabresa, né? Oito e pouco E oito e oitenta e um Desse da Perdigão Às vezes eu faço Torta, né? Com eles, enfim Aí comprei Vocês sabem que eu gosto De comprar frutas Verduras na feira Mas às vezes eu compro Aproveito Eu já tô no mercado Comprei laranja pera Comprei 4 Porque eu quero fazer bolo De laranja Já tem receita aqui no canal Comprei maçã Comprei 4 maçãs Dessa Acho que é Fuji É aquela melhor Que tem um caldinho gostoso Sabe? Aí comprei limão Sempre bom ter limão em casa Comprei tomate Tá? Os preços, gente Eu não me recordo Mas tava, tipo A batata tava Dois e pouco O tomate tava Cinco Quatro e noventa e nove O limão tava Acho que Cinco e pouco também A maçã tava Dez reais, gente O quilo Tava bem cara Mas eu peguei só quatro E a laranja tava Acho que três e pouco Tá? Não tavam preços Assim maravilhosos Mas como eu já tava lá Já peguei Aí peguei Outra coisa que tá cara, gente Né? Não é vídeo das lamentações, não É só pra gente trocar ideia Pra ver se na sua cidade também tá Porque aqui tá um absurdo Que é óleo Tava cinco reais o óleo Gente, tá muito caro, né? Era dois e pouco E é o óleo comum Óleo de soja Geralmente esse preço Era o de gasol De canola Canola, canola Canola, sei lá E aí Tá cinco e noventa e nove Tá? Sua cidade tá cara também Acredito que sim, né, gente? Aumentou no Brasil inteiro Aí aqui Peguei dois pão de forma, né? Pra gente comer no fim de semana Aí peguei frios Outra coisa que tá cara também É mussarela, né, gente? Encareceu demais Cinco reais Cem gramas de mussarela Tá um absurdo Aí eu peguei presunto Perdigão E peguei mussarela, ó Onze e setenta Tinha duzentos e oitenta e seis gramas, gente Caríssimo, né? E o presunto aqui temos Duzentos e oitenta e quatro gramas Foi cinco e trinta e sete Tava em promoção O presunto Tava Um e oitenta Dezoito e noventa É Um e noventa É, eu acho que é um e oitenta Cem gramas isso Sei lá, gente É isso aí O quilo tava dezoito e pouco Tá cedo Tá difícil de pensar hoje Peguei da Noni Pras crianças Desse Gold Sempre compro esse Da Intambé Porque ele é o mais barato E aí eu pego quatro E a validade dele é excelente, ó Ele vai valer Até outubro Então aí eles vão comendo Durante o mês E aí não perde a validade E dura, né? Então quatro Dá suficiente aí pra eles Peguei duas margarinas Dessa da Qualy Um quilo Uma pra mim Uma pra minha mãe Dura o mês inteiro Porque esses dias Eu também comprei Manteiga Daquela aviação Fui no Sans Club E achei lá um potão Daquela aviação Aí comprei Então esse aqui A gente tá usando mais Pra fazer receita e tal Mas a minha preferida Da Qualy vocês sabem, né? Peguei dois packzinhos Desse de sabonete Da Lux Tava R$3,99 Ah, a manteiga lá Manteiga na margarina Tava R$7,50 Gente, muito barato Porque geralmente é R$10,00, R$12,00, né? Lá eu encontro super barato Acho legal o preço de lá Da margarina O da Nune tava Um e pouco Não, dois Dois e pouquinho A bandeja com seis O packzinho R$3,99 Peguei um gel Pros meninos Tava R$11,00 e alguma coisa A R$12,00 Aí peguei meu sabão Brilhante de coco Né, gente? Ô, Cooke Vamos cooperar, Cooke Com o vídeo? Muito obrigada Isso, vai dormir Deita aí Isso Peguei o meu sabão Da vida, né? Agora o de coco Gente, pensa no cheiro Se você não usou Esse sabão ainda, gente Compra Porque é muito bom Esse tava R$11,00 e pouco R$12,00 Esse pacotão, né? Que é de R$1,600 E esse de coco, né, gente? Ai, que cheiro que tem Isso, meu Deus Não tá de comer É de tão cheiroso Aí peguei detergente Aí minha mãe me pediu Detergente vermelho Que o dela acabou Só que aí só tinha Do Lopes Eu peguei esse E peguei de coco Pra mim Tá vendo? Peguei dois de coco E dois desse pra ela E peguei buchinha Dessa da Scott Bright Verdunha Basiquinha Tava R$5,00 E é isso, gente Uma geralzona, tá? Lembrando que o leite São as caixas, né? Eu só trouxe pra representar E foi isso Que Deus nos abençoa Esse mês pra comprar Estou extremamente grata Porque Não dá pra reclamar, né, gente? Não dá Ai, o preço tá caro Tá, mas vamos continuar Porque Pior é estar desempregado Não é mesmo? Então vou mostrar aqui A notinha pra vocês Ó Uma nota enorme Tá vendo, ó Tem essa Na nota grande Deixa eu dobrar aqui Na parte do preço Que fica mais fácil Pra vocês olharem certinho Então em tudo isso Que eu mostrei pra vocês Tudo, 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 tudo Ficou R$679,00 Tá vendo? Ah, gente Eu comprei um sonho também Pra Karina e pro Caio Tá vendo? Veio um packzinho Com quatro sonhos Por R$2,99 Ele já comia Já tá na barriguinha deles Então é isso, ó Tá vendo? R$679,00 R$679,00 R$55,00 Tudo isso aqui Que vocês estão vendo Tá vendo? Mais um sonho Que eles já comeram E é isso, pessoal Me conta aqui Como que tá Se vocês conseguiram pegar Arroz em promoção Que nem eu peguei E vamos seguindo Né? Às vezes a gente Assistindo o vídeo Das outras amigas Também de compra do mês A gente consegue entender Que não é só na nossa cidade Não é só a gente Que tá passando dificuldades Não é só a gente Que às vezes Tem que reduzir alguma coisa Tem coisa aqui Que às vezes Vira pro mês Tem coisa que não dá Pro mês Tem coisas que a gente Tem vontade de comprar E não compra Porque o dinheiro não dá Mas é fase E vai passar Eu creio que vai passar Logo logo A gente vai sair Muito mais fortalecido Tudo vai dar certo Quem tá desempregado Com fé em Deus Vai arrumar emprego Quem teve que reduzir salário Com fé em Deus Vai voltar, né? Quem teve que reduzir benefícios Enfim Eu creio que Deus Vai nos abençoar E a gente vai sair Mais forte de tudo isso Tá bom? Gostou do conteúdo? Se inscreve no canal Ativa o sininho Aí estamos rumo A 100 mil inscritos Nesse canal Acompanha no Instagram Porque eu faço sempre receitinha Mesa posta Tudo que eu faço Com tudo isso aqui Eu sempre posto lá Pra vocês Antecipadamente, tá? E deixa o like Do amor pro YouTube Entender que vocês gostam Do conteúdo aqui do canal E fica com a gente E até a próxima Com fé em Deus E fica aqui comigo E eu amo vocês E muito obrigada Bem-vindo pra quem tá chegando Beijo Tchau 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 Tchau.